ALELUIA 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 Aleluia! 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 Iniscelente! O Senhor esteja convosco! Ele está teindo! Proclamação do Evangelho a Jesus Cristo e o Lucas Glória a você! Naquele tempo, Jesus viesseu na Questânia com os discípulos e para o lugar atmana. Ali está o nome dos seus discípulos, e grande imunidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Pílio e de Cidonia, Cidoria. E levanta os olhos para os seus discípulos, diz, Bem-aventurados, homens, porque vosso reino em Deus. Bem-aventurado, vós, e agora tenhas fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados, homens, e agora chorais, porque amareis me rir. Bem-aventurados, sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, e vos insultarem, e amaldeçarem o vosso homem. Por causa do medo do homem, alegrares, recebirem e exultarem, pois será grande a vossa recompensa no santo, Porque era assim, e os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, que agora tenhas fome, porque já tenhas vossa consolação. Ai de vós, que agora tenhas fome, porque passareis fome. Ai de vós, que agora tenhas fome, porque tereis luto e agregadas. Ai de vós, quando tudo foi elogio, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Obrigado.